Sabe que o bom de domingo chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando, não é mais um vídeo, é um vídeo especial. Porque toda vez que o nosso maior amor, que é a nossa maior paixão, entra em campo para disputar uma decisão, independente de dois jogos ou não, é um dia diferente, é um dia que a gente acorda agitado, é um dia que a gente acorda pensativo. Será que vai dar tudo certo? A confiança é grande, minha, sua, nossa. Vamos vencer. Com as bênçãos de São Judas Tadeu, nosso querido e amado Padueiro, com a força dos quase 50 milhões de torcedores rubro-negros em todo o mundo, nós vamos com muita fé, respeito e determinação ao adversário em busca da vitória. E eu aposto 2x0 Mengão, Pedro e Bruno Henrique. A bola rola 10h30 da noite. Você que não se inscreveu, vai lá no Dazol, se inscreve para acompanhar o vídeo. Eu vou voltar logo após o jogo com uma resenha completa de tudo o que aconteceu e muito mais. Para você que não me conhece, eu sou o Gustavo Henrique dando choque. Vem, vem, chega comigo que o vídeo está só começando. É isso aí, nação rubro-negra. Vídeo de hoje pra lá de especial, com muitas informações para você que me acompanha. A chapa está quente. Treta seríssima no Flamengo. O bicho pegou. E eu vou dizer para vocês já já o que aconteceu. Flamengo deve emprestar Pires e Berril nos próximos dias. Eles não estão mais nos planos do técnico Jorge Jesus. Vem aí um álbum de figurinhas muito interessante. Flamengo renova com craque. Rafinha esculacha no treinamento rubro-negro. Você que me acompanha, chega com aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho e se inscreva. É de graça. Estamos chegando a tão esperada marca dos 300 mil inscritos. Compartilhe o vídeo com seu amigo, com a sua amiga, com seu primo, com seu pai, com a sua irmã. Dá essa moral para o choque aí. Nação rubro-negra. É isso. Tenho um recadinho super especial da OneFootball para vocês. Agora coloca na tela que é parceira do choque. Lembrando que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você ainda não tem no seu celular, está perdendo tempo, clique no link da descrição e faça o download agora. Fique ligado em todas as notícias do Mundo da Bola com o aplicativo OneFootball. Está aí? Gostaram? OneFootball, o link está aqui na descrição. Passa lá, vai lá, dá aquela moral. Gente, antes de dar as notícias, vocês sabem que eu tenho um trabalho forte de consideração a cada um de vocês de tentar comentar o maior número possível de opiniões. E às vezes me colocam, poxa, choque, você fala muito, você demora muito para dar notícia. Gente, nós temos que ter um título. Isso é normal. Todo vídeo tem um título. Só que, esse título, eu só posso botar uma informação, duas. Se vocês forem acompanhar, o meu vídeo, ele é todo compactado com notícias do Flamengo. Se você falar, poxa, você demorou para dar notícia principal. Aí é uma coisa. Agora, poxa, demorou para falar uma notícia? Não, gente. Todas as notícias têm o seu grau de importância. Como, por exemplo, essa agora. Será lançado, no dia 20 de março, o álbum de figurinhas Orgulho de Serro Brunegro, da editora Panini, com imagens das conquistas do Flamengo em 2019. E você, evidentemente, não vai ficar fora dessa. Você vai chegar e vai pegar o álbum, com certeza. Treta muito séria no Flamengo. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estou preocupado. Eu fiquei preocupado porque eu estou com medo da gente ter perdido um grande valor. Eu não sei o que aconteceu para o Flamengo dar um mole desse. Destaque na base do Flamengo em 2019, com mais de 100 gols no campo e 50 no futsal, o atacante David não está mais no clube. Ele posou com o presidente do Corinthians, André Sanches. O Flamengo levou um balão do Corinthians. E a treta foi para a rede social. A parada esquentou de verdade. O Flamengo não atendeu às reivindicações dele e da família. Isso a palavra do Wagner Ribeiro, empresário e do jogador. O Corinthians foi solícito e estamos trabalhando para ele fazer sucesso no Corinthians. Quando o David completar 16 anos, ele vai assinar contrato profissional. No Twitter oficial da base do Flamengo, foi publicado que o jovem faltou aos treinos do início de temporada e postada a seguinte provocação, temos um aliciamento ou uma simples liberação. A treta está formada, precisamos ficar atentos, porque esse garoto é ouro. É ouro. O que eu escuto falar desse menino, vocês não fazem ideia. Nós não poderíamos ter perdido esse jogador de forma nenhuma. Então, atenção diretoria do Flamengo. Goleiro deixa o Flamengo. Daqui a pouco, eu vou destacar para você. Bola rola, 10h30 da noite, Flamengo pronto. Técnico, João Jesus. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, William Arão Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Bruno Henrique e Pedro. Toda a sorte do mundo, ó Pedro, toda a competência do mundo para substituir o Gabigol. Estou absolutamente tranquilo. Confio muito. Everton Ribeiro e René tiveram seus novos contratos com o Flamengo publicados no BIT. Agora, o Meia tem contrato até 2023 e o lateral até 2022. Ou seja, bastante tempo de contrato. Tem um recadinho de uma parceira aqui do canal, Gustavo Henrique, dando choque. Você já sabe, parceiro especial. Há um x-bet. Bota na tela e presta atenção. O x-bet é o patrocinador do meu vídeo. É muito fácil. O maior site de apostas do mundo. Você vai ficar de fora dessa. Jamais inscreva-se. Faça um depósito e use o meu código que está fixado no comentário. Ganhe 100 dólares você que ainda não se inscreveu. Vá lá. Viram só? Comentário fixado. Vai lá que você tem tudo para se dar, velho. Rapaziada, o direito de resposta dado pela Globo aos dirigentes do Flamengo, ao invés de melhorar, azedou mais a relação entre a emissora e o clube carioca. O Flamengo não ficou nem um pouco satisfeito da Globo ter tirado do direito de resposta palavras incisivas proferidas no discurso rubro-negro diante do que foi falado pelo apresentador Fausto Silva. Eu acredito, inclusive, que faltou respeito com o Flamengo. Porque tinha que ter sido tudo lido na íntegra. Não queriam que isso acontecesse? Não tivessem permitido o Faustão de falar aquelas abobinhas que ele falou. Tô nessa, firme e forte com a diretoria do Flamengo. Não abre mão. O Flamengo tá certo. Até o fim. Não tem esse papo. O Rafinha mitou no treinamento do Flamengo. No Equador mostrou que além de domínio de bola tem uma categoria impressionante. Eu tô trazendo pra vocês o que o Rafinha fez no treino. Preste atenção. É muito bola, né? É um jogador diferenciado. Gente, deixa eu falar pra vocês, deixa eu dar uma informação que eu vou dizer. Eu fiquei bem triste. Porque eu conheço os familiares desse goleiro muito promissor que o Flamengo tem. E depois de sete anos de Flamengo, sete anos, chegou ao fim a trajetória de Bernardo Fonte no sub-17 do Flamengo. Goleiro promissor. Cresceu de acompanhar as partidas do Flamengo. Ele agarrando na gás. Meu filho jogando bola na quadra. E eu olhando pro campo, que eu sempre gostei. Ele tava desde 2013 no Flamengo. Uma vida. Ele se despediu. Foi embora. Mas com certeza, Bernardo, você vai ser muito feliz. Você tem um futuro muitíssimo proveitoso pela frente. Eu não tenho a menor dúvida que o seu futuro será repleto de glórias. Será repleto de felicidade. E tomara que um dia você volte pra vestir o mano sagrado. Berrio e Pires da Mota acenando. Tchau, tchau, bye, bye. Não estão nos planos do técnico Jorge Jesus. E o futuro, você não sabe? Eu vou te dizer. Bahia! Esporte Clube Bahia. Tá estruturado. Tá bem. Tá tranquilo. Tá quase tudo certo. Pra que esses dois jogadores reforcem o Bahia. Eu desejo desde já uma boa sorte pros dois. Porque foram profissionais dignos enquanto vestiram a camisa do Flamengo. O que não dá é pro Flamengo gastar dinheiro com salário. E eles não serem nem mesmo relacionados. Nação, Brunegra. Eu tô indo nessa, lembrando mais uma vez que é uma satisfação, é um prazer estar aqui ao seu lado. Meu amigo, minha amiga, dentro da sua casa, no seu celular. Muita gente pegando o celular, colocando na TV de smartphone, vendo um choque grandão na sua sala. Olha, um beijo pra todos vocês. Tô muito feliz pelos resultados alcançados. Graças à parceria incondicional que eu tenho com vocês. Então, gosta do choque? Deixa o like e se inscreva. Lá do direito da tela. E a pergunta que eu quero ver no comentário. Pra você, qual será o placar do jogo de hoje? Quem marcará os gols? Comentário. Coloque lá. Valeu, nação!